Raul Diogo Limpou, rolou Daniel Costa Olha o giro, mandou atrás A bomba, Poquita Gol É do azulão Poquita para o Sércia E esse acesso Tão sonhado, tá mais perto ainda Uma bomba No cruzamento, bola vem alta demais O Daniel Costa vai tentar ajeitar Conseguiu a escorada Era para o Gustavo, voltou Poquita Defesa do Marcelo Poquita Mas foi bem o que ajeitada de calcanhar Muriel vai no fundo para cruzar a bola Bate no Poquita Escanteio São Beto Tenta crescer nesse segundo tempo Olha a briga do Celsinho Wellington Carvalho afasta Max ajeitou mal Poquita Abriu aqui embaixo Boa bola Aí vai ter que voltar Adelilson Tenta passar pelo Poquita E não consegue Tenta passar pelo Poquita 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 Caio César aqui, Muriel botou na frente, o Eder domina, rente a linha, marcado pelo Boquita, Eder abre para o pé direito, bola bate no Boquita. Não tem a noite. Olha o Boquita, lançamento aqui embaixo, Dick mandou de primeira para o Mengo Michel. Celcinho, tem mais uma alteração só para fazer o Leão Goiânia. Boquita levantou, olha o Michel de cabeça. A bola fica com o Everton do outro lado, volta para o Wellington. Despacho lateral do Tom Ben, se domina para o rito do Boquita. Bonito domínio do atacante do CSA, devolução do Boquita, Michel Douglas, para trás para o Raul Diogo. Boquita de novo. Aí vem pelo meio o Edinho, boa inversão. Joga o Felipe, pega a sobra, Álvaro, boa bola na direita, Felipe levantou, fechado, fez o parto de Boquita. Primeira vez a fase de grupos da Copa do Nordeste, boa roubada do Marcos Antônio. A jogada foi legal, a bola já sobrou com o Boquita no meio, boa troca de passes. Pinto um gol, Edinho! Tentou a caneta, aí a bola parte da perna do Dic, fica o rebote com o Boquita, o Edgar não desiste do lance, vai mover, vai pressionar. Dic solta curtinho, Boquita sai lá de trás, vamos ver se tem contra-ataque. Michel voltando, aí o Boquita aqui embaixo. Boquita aqui embaixo. Ajeitada, cruza pra área, teve carrinho nele, hein? Foi falta. E o juiz mandou seguir, Mikael volta, tenta pegar do Boquita, não consegue, olha o contra-ataque pro CSA, dispara aqui embaixo. Michel... Gerson mete a cabeça, bola volta, Edgar tentando, não passa, Boquita tirou dele, bola pro Edinho, rolou, Daniel Costa diz... Boa bola do Boquita, boa ajeitada, ó, disparando, contra-ataque. Daniel, Alcanhar, Boquita, lá vem CSA. Carmona levantou, contra-ataque pode pintar, Boquita, lançamento pro Rafinha, ele vai correr com o Felipe e vai chegar, hein? PARTY NONESTOP Leguete tocou para o Boquita É o Carlos Alberto lá em cima da linha lateral Mas ele prefere pelo meio o Eliomar De novo o Boquita Lançamento para o Ricardo Lobo Vem tocando a bola o Brusque Boquita Enfiou o Beluço Partiu Dominou Ficou cara a cara Pintou o gol Carlos Alberto dispara na ponta Bola virada lá para o Boquita Se aproximou da área Engatilhou Deu sensacional Do meio da avenida observe Mandou a bomba amigo E aí 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 Ligação direta Boquita Estufa o peito Amortece a bola Eleomar Boquita Na lateral Leilson De novo o Boquita Tchau. 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 Um dos grandes times da história do futebol catarinense lá nos anos 50. Conduzindo a bola o Boquita. Lançamento para o Carlos Alberto. Tchau.